Você que continua comigo, dá foto, por favor, do casal. Não dá pra dizer que o relacionamento não deu certo. Não! Foram 30 anos juntos. 30 anos morando debaixo do mesmo teto. Tiveram cinco filhos, mas esse homem que jurava amor pra essa mulher... Carlos se torna um homem muito ciumento com o passar do tempo. Em vez de melhorar, ele regride na vida. Ele só briga. Cada vez mais briga com essa mulher. Sempre ciúmes. Vem pra mim, por favor. Há quatro meses, o casal, que viveu, repito, 30 anos juntos, deixa a cidade do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, e vai pra Praia Grande, que é outro município não muito distante. Apesar de mudar de cidade, as brigas continuam. E nessa casa, onde ele pediu a mão da mulher em casamento, e nessa casa, onde eles criaram seus cinco filhos, exatamente nessa casa, Carlos agrediu a esposa na última conversa. Olha, é uma história tão difícil de contar pra vocês de todo o Brasil, mas é um caso que precisa ser relatado, precisa ser revelado, pra ver se alguma autoridade lá de Brasília se manifesta, e de uma vez por todas, pune com rigor esses maridos, esses bandidos disfarçados de maridos. Gente, só pra você entender, na última conversa, olha a casa como ficou. Abre a imagem da casa, olha as fotinhos. Eles comemorando o aniversário de um ano do bebê. Tudo aí nessa casa em chamas, que pegou fogo. Volta ali o álbum. Engraçado, a única coisa que sobrou nessa casa foi o álbum da família. A única coisa que sobrou no meio de todo esse fogaréu foi a lembrança do casal. Porque Janaína, ele com toda a maldade desse mundo, ele pega um combustível, espalha no corpo da Janaína, põe fogo na Janaína, põe fogo na casa, e ele tenta... Olha só, só a foto sobrou. E ele tenta falar pros vizinhos que tinha sido alvo de assalto e que os bandidos tinham botado fogo na casa. Mas era tudo obra dele. Põe no ar. Papel e vidro se misturam a muito entulho. Ferros retorcidos. Paredes que caíram. Teto que não existe mais. Onde um dia foi um lar, existe agora um amontoado de madeira. Tudo pegou fogo. O que sobrou do sofá foi parar na garagem. Poucas fotografias resistiram às chamas. De muitas fotos nos álbuns de família, restaram apenas as cinzas. Com o incêndio, as labaredas queimaram tudo muito rápido e atingiram mais do que a casa, a dona do lar. Janaína, de 43 anos, teria sido assassinada pelo marido Carlos, de 47 anos. Ele já tinha tido um surto desse no passado, o filho falou pra mim. Mas ele queria se matar nesse outro surtado dele. O crime aconteceu por volta de duas horas da manhã. Houve uma discussão entre o Carlos e a Janaína. Em seguida, ele passou a agredir a esposa. Tudo isso teria já tido início no quarto do casal, que é esse aqui. Mas em seguida, depois de várias agressões, ele ainda teria colocado a Janaína aqui nesse banheiro e trancado a porta. Tudo isso teria sido narrado pelos filhos do casal, os dois que estavam neste quarto e viram absolutamente tudo. Quando o Carlos tirou a Janaína do banheiro, ele colocou ela na cama, exatamente aqui, neste cômodo. E esse foi o local onde ele ateou fogo. A polícia ainda não sabe o que ele usou pra colocar fogo, mas as chamas começaram a propagar de uma forma muito rápida. O que dá pra gente perceber é que aqui no quarto, onde tudo começou, não restou absolutamente nada. Olha, tudo ficou exatamente assim. E como os filhos perceberam que as chamas, cada vez mais rápido, iriam tomando conta de toda a casa, as crianças conseguiram correr, tanto o adolescente quanto o menor, os dois. Em seguida, o próprio Carlos também surpreendeu a todos, porque com a casa em chamas, ele saiu, foi até a rua e começou a gritar e a pedir por socorro. O vizinho ainda conta que com a chegada do corpo de bombeiros e a polícia, Carlos teria tentado simular que tudo tinha passado de um acidente e que ele queria tentar salvar a esposa. Mas a farsa foi descoberta. Ele quis falar pra polícia que foi um acidente, que tinha bateria no celular. Mas o filho, de 14 anos, que falou que não, ele pegou a minha mãe do banheiro e levou pro quarto em chamas. O motivo das constantes brigas seria ciúmes. Por causa da roupa dela, ele não queria que ela usasse roupa apertada, porque ela era muito bonita, né? Corpo escultural, ele cantava academia, né? E ele, ciúmes demais. Matou por ciúmes? Por ciúmes. Não houve tempo de socorro para Janaína. Carlos teria se ferido nos braços e está internado neste hospital sob escolta. Daqui, vai direto para a cadeia. Janaína e Carlos eram casados há cerca de 30 anos e tiveram cinco filhos. Três menores moravam com os pais nessa casa. Por poucos, dois que também estavam aqui não foram atingidos por terem conseguido correr. Só tinha dois. Um de 13 e outro de 5 ou 6 anos. A família tinha se mudado do Guarujá para esta casa, em Praia Grande, há cerca de quatro meses, aproximadamente. Era como se a Janaína estivesse lutando por um recomeço na família, porque ela já sofria com a violência e os ciúmes do marido. Mas era aqui que ela imaginava que junto com os filhos que viviam com o casal, eles poderiam ter uma vida diferente. Ela, batalhadora, era a única que trabalhava para colocar o sustento dentro de casa. Ele estava desempregado. Além disso, Carlos dizia que tinha problemas psicológicos, estava sem receber do INSS e há cerca de dois meses já não pagava mais, nem ao menos, o aluguel. Como inquirino, era simplesmente que tratava uma coisa e não cumpria. Mas até aí, tudo bem. A gente vai levando. Nunca puxei ele, nunca apertei. Ele explicou que suspenderam o INSS dele. Falei, então, tu vai dar um jeito aí. Só que eu não posso continuar a vida assim, porque eu preciso daquilo lá. Então, isso foi a última conversa que eu tive com ele. O dono do imóvel disse que Carlos, há menos de 15 dias, falou uma frase assustadora para a esposa dele. Não sei se eu largo ou se eu mato ela. A polícia ainda aguarda os laudos da perícia para saber exatamente como tudo aconteceu no momento do início do incêndio. Desde qual material o Carlos teria utilizado para começar o fogo, mas também para saber todo o comprometimento da base, da estrutura da casa depois de toda a tragédia. Agora, o dono da casa aguarda ainda os laudos dos órgãos responsáveis para definir ao certo o quanto a estrutura do imóvel está comprometida. Mesmo com as dificuldades financeiras, ele não pensa nos prejuízos. Mas, vai ser difícil esquecer o assassinato da Janaína dentro da casa. Tenho material, Deus vai me ajudar, eu vou recuperar. Agora, a vida que se foi, não tem jeito de voltar, né? Então, eu sinto muito, né, pela pericadena.